Olá pessoal, eu aqui de novo, Margarete Andrade, criadora dos escolas para diarista, estou aqui com mais uma inscrita, com mais uma dúvida, então bora lá para a gente tirar a dúvida dessa inscrita e olha, se eu fosse você ficava até o final, porque a dúvida dela pode ser a sua dúvida também, então bora lá para ver o que nossa querida colega de trabalho está dizendo? Bom, o nome dela é Maura Santos e ela está dizendo o seguinte, eu fiz assim, dei o orçamento antes, não perguntei como era o apartamento, chegando lá era enorme e agora fico com receio de pedir aumento que eu estou... Bom, Maura, vou dizer uma coisa para você, é complexo, a gente dá um orçamento, dá um valor e chega na hora a gente tem essa surpresinha, porque na verdade cada cliente é uma caixinha de surpresa, que a gente não sabe o que vai acontecer quando a gente chegar lá na casa do cliente, mas então vamos lá para algumas dúvidas que eu posso estar tirando aqui para todas vocês. Para fazer um orçamento de faxina em apartamento, vou lhe dar alguns passos simples que vocês possam seguir. Avalie o tamanho do apartamento, meça a área em metros quadrados ou considere o número de cômodos. Se vocês preferirem, vocês podem pedir aos seus clientes para que passe aí quantos metros quadrados tem o apartamento ou a casa. Leve em consideração o número de banheiros e cozinhas, pois costuma exigir muito mais tempo. Então, nós sabemos que essas áreas molhadas são as mais difíceis que a gente encontra no dia da faxina, porque até mesmo banheiro tem aquelas crostas, boxe, tem banheira, tem a bancada. E às vezes aquelas bancadas, gente, que tem aqueles trilhões de produtos, produtos de beleza, de engenho pessoais que estão ali na bancada. E a gente tem que pegar e tirar tudo aquilo para poder fazer a limpeza. E sem falar a cozinha também, porque tem muitos pontos aí que a gente vai limpar numa cozinha, onde tem croste de gordura, tem limo. Então, a gente também requer muito mais tempo no dia que a gente vai fazer aí a limpeza da faxina na cozinha. E vamos considerar os tipos de faxina, é claro. Tem a faxina leve, que é para manutenção, que é uma limpeza regular com tarefas básicas. E tem aquela faxina pesada, que muitas vezes a gente pega aquela faxina pesada, não é mesmo? Inclui a limpeza de áreas específicas, como janelas, paredes e enfim, várias coisas que a gente faz na faxina pesada. Lembrando, gente, que a faxina pesada sempre vem antes da faxina de manutenção, né? Porque até mesmo quando você já está aí habituada a estar naquela residência, então você já sabe os pontos específicos pelos quais você precisa dar uma atenção maior. Tem a faxina pós-obra, que envolve remoção de resíduos, reconstrução, poeira e sujeiras mais difíceis. Tem a faxina de mudança, que é aquela limpeza profunda antes ou pós uma mudança. Então toda vez que a gente vai fazer aquela faxina de mudança, a gente sabe que a gente encontra muito mais locais difíceis, acesso que a gente antes não conseguia fazer a limpeza. E após a remoção de móveis, de geladeiras, ou seja lá o que for, aí assim a gente consegue fazer aquela limpeza profunda. Determine o tempo necessário. Estimule quantas horas serão necessárias para incluir a faxina com base nas áreas e tipo de limpeza. Avalie se você precisará de ajudante. Eu digo uma coisa pra vocês. Se vocês pegarem um triplex com quatro banheiros, com banheira, com cozinha, com copa, com duas salas, enfim gente, jardim com quintal. Imagina aquela casa enorme. Será que você vai dar conta de fazer no dia só? Então às vezes é necessário você levar um ou mais ajudantes para que você aí venha concluir o serviço no dia só. Você tem que lembrar que na sua diária e mais na diária das pessoas que vão trabalhar com você, você tem que incluir o valor da diária, mais as despesas como almoço e transporte. Mas isso vem de caso a caso. Você também pode combinar com o seu cliente de você aí em dias seguintes, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Se você não conseguir concluir o serviço no dia só, você aí coloque em mais dias até você concluir o seu serviço. Vai depender se o seu cliente vai querer aquela limpeza minuciosa, se o seu cliente vai querer que você atenda aí as necessidades todas da casa. Então você aí vai dividindo por parte, né? Você ou vai um dia, ou dois dias, ou três dias mesmo para concluir todas as tarefas e todos os serviços que forem necessários para você fazer na casa desse cliente. Lembrando aqui, cada dia é um valor diferente, né? Se você for um dia, uma diária, dois dias, duas diárias, três dias, três diárias. Então você tem que ter isso em mente. Calcule o custo da mão de obra. Decida o valor por hora para o seu serviço e multiplique pelo tempo estimado. Você pode cobrar por hora. Vou dar o exemplo aí. Se você cobrar a sua hora R$37,50, oito horas de serviço vai dar R$300,00. Então o cliente vai achar até mesmo, poxa, a hora da pessoa é R$37,50 e achando que a gente vai conseguir concluir em menos horas. Sendo que eu acho a gente cobrando por hora é bem melhor. Porque até mesmo os clientes não ficam acumulando tarefas e serviços para a gente estar fazendo nesse mesmo dia. Então se você cobrar por hora e o tempo que você ficar lá, quanto mais tempo você permanecer no local, mais caro vai ficar a sua diária porque até mesmo você vai fazer muito mais serviços naquele mesmo dia. Então fica o seu critério. Ou você combina a sua diária e você estipula o seu horário. Tipo assim, trabalha oito horas por dia e cobre R$300,00. Ou você cobra R$37,50 a sua hora e multiplica pelas horas trabalhadas. Lembrando, gente, que cada cidade se cobra um valor diferente. Então você tem que verificar na sua cidade aí qual é o valor que as suas colegas de trabalho costumam cobrar para você ter uma base. E sem falar também se você adicionar os custos dos materiais, caso o cliente peça para você levar. Inclui custos de todos os produtos de limpeza, como detergente, desinfetante, pano, vassoura, balde e tudo mais. Mas aspirador de pó, seja lá o que você for colocar, você precisa colocar no orçamento. Que até mesmo o cliente pode falar, ah, mas você está colocando o valor do aspirador de pó. Claro que sim, gente, é manutenção. Se quebrar, você não vai ter que consertar? Então você tem que colocar um valor, sim, em cima de tudo que você for levar. Até mesmo porque vai precisar de transporte dependendo do que você vai levar nesse dia. Você também vai precisar de um transporte. Então, sempre dê a preferência para o cliente ele fornecer todo o material de limpeza, todo o material, todo o equipamento que você for usar. Aspirador de pó, vassoura, balde, seja lá o que for. Se o cliente, eu prefiro, no meu ponto de vista, eu prefiro que os meus clientes tenham todo o material. Eu sempre dou a lista para os meus clientes dos produtos que vou precisar. A lista de material como pano, balde, rodo, vassoura, aspirador de pó. Tudo aquilo que for facilitar o meu trabalho. Lembrando, gente, quanto melhor o produto, mais vai ter eficiência no seu trabalho. Os seus resultados vão ser melhores. Então, sempre indique ao seu cliente que ele tenha o melhor produto. Eu, pelo menos, eu não tenho problemas com os meus clientes. Todos os produtos que eu solicito, ele sempre providencia, porque o dia que eu vou fazer a faxina, já tem todo o material lá para eu trabalhar. Bom, gente, seja flexível com seus clientes. Estejam sempre preparados para negociar com o seu cliente. Mas mantenha um limite mínimo para garantir que o serviço seja rentável. Se você quiser que esse cliente, quiser fazer uma promoção para esse cliente, você faça o seguinte. Se o valor da sua diária custa R$300, aqui eu só estou dando um exemplo. Se o seu valor custa R$300, faça aí uma promoção de R$250 durante três meses e após três meses se diz que o valor vai voltar ao normal. Que aquela promoção era durante três meses. Esse período, eu vou dar uma dica para vocês aí. Dê o seu melhor com o seu cliente. Faça um trabalho onde o seu cliente fique apaixonado pelos seus serviços. Eu tenho certeza que os seus clientes não vão questionar de jeito nenhum a hora que acabar a promoção. E que o seu cliente vai querer manter você dentro da casa dele. Então, esse período é um ótimo período de você aí mostrar o quanto você é bom naquilo que você faz. Seguindo essas etapas, você pode criar um orçamento justo e competitivo para que os seus serviços de faxina em apartamento. Seja o melhor do seu bairro. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Se gostaram, dê aquele like, compartilhe, ative o sininho das notificações para que vocês não percam nenhum vídeo no meu canal. Desejo toda sorte de bênção para vocês. Sucesso, beijo. Tchau, fui.